Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrando as comprinhas Eu fui lá naquela distribuidora Big Bon Não achei mais aquele Aquele salgadinho de milho, né? Que eu achei super gostosinho, né? Era leve um preço bom Aí eu peguei, porque os outros que eu peguei Eles são muito fortes Tem um de pimenta ali, porque pelo amor de Deus Pimenta mexicana Aí eu peguei esse aqui, né? Ele é de trigo, na verdade, né? Mas sabor bacon Ela é de milho, mas Não queria desse aqui, que é o mais Esse aqui eu acho que vende muito em ônibus Sei lá, o pessoal é o samurai Tem 40 gramas Esse aqui eu acho que eu já comi Mas é muito tempo Mas aquele outro eu achei isso foi gostoso, assim, né? Ele custa 1,10 cada um Acho que o pacotinho é menor, né? Porque o outro é 1,60 Peguei 3 porque só tinha um desse aqui Os outros é aquele bem apimentado E não dá pra comer Então, às vezes, né? Você tá fazendo, sei lá Assistindo vídeo Uma maratona Eu gosto da pipoca de milho mesmo Mas esses aqui eu acho que também é legal de ter Uma bobeirinha, assim Ele é super levinho porque tem aqueles, né? Da marca famosa Eles são muito mais caros E eu acho que é daquela marca famosa Mas porque tem uma outra que é mais levinha, né? E essa daqui Acho que faz tempo Aquele outro que eu comprei Que é com... Ele é temperadinho Mas ele é super leve, né? Então você come E... Aí peguei 3 porque tava 1 e 10 Mas o pacote é menor O outro eu acho que é um pouquinho maior É... Lá em Minas eles falam, né? Pelinha Não é de bacon, né? É de trigo É um salgadinho de trigo Mas eu acho o outro, né? Que eu não vou falar o nome Mas é da marca famosa Ele custa mais caro Eu acho ele mais forte É que aqui tá essa baraca Comércio de embalagens Mas lá ela escreve o serviço, né? Aí peguei esse... Esse tux Ele tem, né? Não sei, no supermercado Lá também tem Mas é aquela redondinha Aí vem o pacotinho compridinho Esse aqui é bem pequenininho Mas é o mesmo sabor Porque tem outros sabores Mas eu gosto desse original Se você quer, né? Não sei Eu come alguma coisa Diferente Eu acho ele... Ele não é frito Ele é assado, né? Ele é bem pequenininho Então assim, esse pacotinho já é pequeno Ele tem só 60 gramas Mas... Dá pra você, né? Não sei lá Com um petisco Com alguma coisa Eu acho legalzinho E esse aqui é muito pequenininho Se você faz um molhinho Algum patêzinho Algum patêzinho Fazer um patê de atum Fazer uma coisinha assim Coloco... Sabe assim? Só põe... Come Ou eu gosto também da bolachinha Se ela tem algum... Algum frio Um salame Na bota dela Sei lá Eu não gosto muito de presunto Aí eu faço o sanduichinho E como? No lanche da tarde? No lanche da tarde Um chá Ou... Eu como já falei, né? Eu gosto... Eu prefiro... Chocolate frio Não quente Foi 1,25 Eu peguei esse aqui pra experimentar Ele é... Ele também é... Ele também é um salgadinho de trigo Ele é sabor calabresa Que é o meu preferido, né? Eu até como salgadinho de queijo Mas... Entre queijo eu prefiro o de calabresa Ele é da... Quelec Quelec Não sei Vou experimentar Porque teve um que eu comprei de... Não tinha da marca que eu gosto Sempre compro lá na Big Bon Não tinha Peguei um outro Mas... Ai, forte É demais Salgado É demais Ainda tem um pouquinho Ainda acabou indo Daquele que eu comprei É muito ruim Esse aqui só tem 80 gramas Ele custou em 25 Não Não, não sei 2,10 Carinho Porque meio quilo daquele, né? Ele vem 500 gramas Num pacotinho Eu acho que ele não é tão forte, né? Se não tem Às vezes nem gosto de calabresa Mas é um salgadinho Né? Porque às vezes é... Sábado e domingo É legal você assistir um maratona E tal E você tem umas... Mas... Besteirinha pra você beliscar Tomar um refri, né? Porque durante a semana É difícil tomar refri Mas fim de semana Até toma R$99 Ela tem... Tô aqui no Shopping Mais Que é pertinho de casa E... Só que eu passei lá no... É... Boa Vista Shop Ela é da... Bioprática? Não Ela é bioprática multiuso Ela tem 5 litros e meio É... E ela é da... Play-on Parece play-on Aí ela tem 27,3 de diâmetro E 14,8 de altura E é legal porque tem tampa, né? Às vezes você vai fazer alguma coisa Sei lá Você deixa com tampa, né? Porque eu tenho algumas travessas Que eu tempero carne e tal Mas às vezes não tem... Ela não tem a tampa Tem algum... Tô com uma só grandona Tinha mais Mas acho que a Lúcia só acabou levando Na mudança que ela fez Né? Então... Aí eu falei assim Eu vou pegar uma E ela tem a tampa, né? Então acho que... Se você precisa de alguma coisa Para não ficar, né? Eu não gosto nada de aberto Ali na R$1,99 inteirinha Essa era mais barata Porque tinha uma de R$20,00 Não Não precisa de tudo isso Aí é R$11,99 A bacia que eu comprei no... Acho que eu... Não sei se eu paguei R$5,99 Porque tem dois preços R$7,99 Mas eu acho que é R$5,99 Muito grande Mas eu gostei porque eu coloco a água lá Deixo ali Jogo, né? Vinagre para dar uma... E deixo lá um tempinho E essa daqui eu vou estar usando Para... Né? Bater bolo Ou misturar alguma coisa Fazer... Quero até fazer pão Tem umas receitinhas Super fáceis de fazer pão Mas aí se você não tem um local Né? Assim A Letícia comprou uma dessa aqui Ela é super boa Tem resistente Né? E... Aqui, ó Eu acho que é Play On Não sei Porque eu tenho um... Um desenho Então foi R$11,99 Um prêmio Estava sem, né? Comprei papel manteiga Papel alumínio Comprei aqueles saquinhos, né? Para você separar as carnes E comprei Manteiga Aluminio O papel toalha Eu vi na Shopee Eu vou comprar É um cachorrinho Eu tinha um Aquele não sei onde está De madeira Mas não estava legal Porque como foi acondicionado Ele não ia querer um de madeira Mas eu vi É um cachorrinho Ele fica mais deitadinho Você põe o rolo de papel Então eu vou comprar aquele Na Shopee Eu estou esperando amanhã Que é o dia do consumidor Dia 15 Esse vídeo não vai no dia 15, né? Porque eu tenho que editar Mas aí... Aí eu medi, né? Eu peguei essa daqui Que é uma cesta Aí você encaixa, né? Na prateleira do armário Ela pode também Às vezes você encaixa Eu vou ver onde vai encaixar Porque com porta Acho que não dá para encaixar Não é? Deixa eu pensar Eu não tenho a prateleira Eu queria uma prateleira Embaixo do armário Mas eu ponho dentro do armário Não estou te dando Aí eu vou colocar Porque ele está dentro do armário Mas fica solto Aí eu preciso de alguma coisa Ah, é o plástico filme Que eu comprei também Aí... E cabem direitinho os rolos Então eles ficam organizados Eu preciso de um Não fica ali Porque está solto Fica solto Não posso, né? Porque ainda os armários Estou organizando Porque eu não... Eu preciso comprar ainda Os organizadores Para colocar as coisinhas Eu peguei o que eu tinha aqui Eu tenho só duas cestinhas As pretas Eu organizei os potes Estão no armário Posso deixar tudo juntinho As tampas juntas Porque você não perde tudo Você deixa solto Perde, perde Tanto é que tem uma tampa Que eu não sei onde foi parar Eu não sei se tem um buraco negro Eu não sei se tem um buraco negro nas coisas Elas estavam juntas Eu tirei para colocar O que eu preparei Eu não sei onde foi parar Ela caiu E eu não achei ainda Porque a tampa é transparente Eu falei Como assim? Não é que eu tenho uma outra De outro Mas eu preciso achar, né? Está dentro da cozinha Porque eu não sei Então é um tamanho bom E como tinha lá os rolos Porque tem um de alumínio Que é bem grandão Eu não comprei daquele Comprei o menorzinho Então todos eles também aqui E esse aqui você pode colocar Outras coisas também Você pode separar Até as coisinhas Sei lá, não sei Aqui tem Boiabada Aí tem geléia Então às vezes você pode até colocar Sei lá, uns itens de Eu não sei Acho que é até xícaras Mas eu quero comprar um Para pendurar a xícara Mas Ele é um É porque o suporte Ele vai dentro do armário Mas eu não queria dentro do armário Mas Aí eu teria que Colocar uma prateleira Embaixo do armário Para colocar isso aqui E ele fica ali Mas isso aqui Eu vou colocar dentro do armário Ele tem 37 centímetros Uma vez eu vi um desse aqui Lá naquela Multicoisas Mas eu acho mais caro Não sei Eu paguei 24,99 Se falar no Shopitinho Tem Mas de repente Mas nem pesquisei na hora Então você encaixa aqui Tem esse ganchinho Você encaixa Fica lá Assim Que é qualquer coisinha De Eu tenho uns cestos aqui Que eu comprei na Multicoisas E coloquei os produtinhos De limpeza Mas ele é Precisava de Eu vou comprando Eu comprando E eu gosto de deixar separado O que fica aqui em cima E o que fica lá embaixo É organizado Nesses armários Aí peguei esse aqui 24,99 Então eu vou colocar Eles ficam aqui Aí eu preciso do É do alumínio Tá aqui Eu preciso de Isso aqui Tá aqui Porque dentro do armário Fica solto Não é legal Eu já vi um Que fica na porta Mas eu não sei Se na Shopping tem Tem uns que ficou na porta Né? Do armário É Ou aqueles, né? Não gosto daquele Modelinho Que vier Na parede Aquele antigo Mas não cabe em todos Também em todos os colos Então acho que esse aqui Eu falei É ideal Porque ele cabe todinho Todos, né? Lá e fica tudo organizado Aí indo pro caixa Eu vi isso aqui Ele é um arranjo decorativo Dá um ano Mas ele, né? Ele parece suculenta Não sei se é suculenta Porque não diz Aí tinha uns outros Bem bonitos assim Mas nove reais Na, 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 na Foi dois e noventa e nove Aí tem um, dois, três, quatro Cinco Porque eu posso tirar, né? Porque tem uns Eu pensei Eu tenho uns Uns vasinhos aqui de vidro Que tinha umas suculentas de verdade Só que elas Troquei de vaso Algumas morreram Não sei porquê Aí eu falei assim Ah, vou pegar Porque dá pra colocar Só a suculenta aqui Porque sai, né? Ela parece uma suculenta Nossa, essa suculenta E eu gostei Porque ela não é toda verdinha Eu peguei uma toda verde A dois e nove e nove Achei barato Ela tem cinco, né? Galhinhas, ó Cinco galhos Num só Dá pra você colocar Num vasinho Mas ou separar Ela é toda verde Peguei toda verdinha Também tem cinco Aí você coloca num vaso Eu bati o olho E achei que era uma suculenta Não sei Porque no meio Ela não parece a suculenta Mas lembra Que de repente Achei o preço barato Porque às vezes você vai Só uma Tem uma lojinha aqui Que eu compro os vasinhos Né? Esses vasinhos que eu comprei Esses aqui Uma suculenta Eles vendem Sete reais Uma só Então Bati o olho Eu achei Mas ele cabe, né? Porque Mas cabe Uma só Porque eles são pequenininhos Esses Parece um aquário Mini aquáriozinho Então eu falava Eu tenho umas pedrinhas aqui Coloridinhas Aí eu tava pensando Eu falei Que eu ia colocar alguma coisa Ali Eu ia pôr uma flor em cada uma Mas aí eu olhei Esse aqui Eu falei Ah, esse aqui é bonitinho E tem todo verdinho Todo Quer dizer Com esse Eu gostei dessa Cor aqui Que ele destaca Bem diferente Então é isso Meninas e meninas Espero que vocês Tenham gostado Dos confrinhos Até o próximo vídeo Beijinho Tchau, tchau